E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Walkie MMMM e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui com um jogo que eu nunca tinha trazido antes, mas se vocês gostarem eu vou estar trazendo algumas vezes no canal, que é o Machine Craft, é um jogo bem louco aqui, que vocês podem ver aqui por essa porcaria aqui que está girando, é um robô! E sim, é um jogo de construir matches, lutar com matches, no mais estilo Big Game Up, brincadeira, é um jogo que você constrói robôs e sai brisando, matando tudo. E, bom, se vocês não estão entendendo nada, como é que isso daqui vai virar um match, bom, é bem bizarro, mais ou menos assim, ele vai ficar assim. É, está bem estranhão ainda, isso daqui vai se encaixar aqui, mas não se preocupe, isso daqui é só uma falha de projeto, mas... Esse jogo aqui é muito bom, é um jogo realmente você construir robôs e sair lutando com outros, tem modo online, agora eles colocaram uma galeria na Steam para você poder pegar eles, vou até carregar aqui outro robô. Vou pegar esse daqui, esse daqui é bem louco também, tem vários tipos de robôs que você pode pegar, então, realmente fica a seu gosto aí, do jeito que você quiser, temos aqui agora, para você poder pegar as tags, coisas do tipo, deixa eu pegar aqui um que eu gosto, não é esse daqui não, pode, eu acho que é esse daqui. Esse daqui é muito da hora, vocês podem estar vendo aí, ele está bem separadão aqui, as peças, tudo, mas ele é um robô estilo japonês, ele vai ficar assim, mas como que ele fica bonitão, ele fica muito bonito esse robô, na moral, fica foda pra cacete. Esse daqui, ele tem várias armas, desde espadas e metradoras, ele tem jatos, jetpacks, ele é totalmente articulado aqui, peraí que ele não anda, ele só voa, mas é bem legalzão aqui esse robô. Esse jogo aqui está de graça na Steam, ele tem alguns, ele tem na verdade uma DLC que vai adicionar algumas funções extras, como fazer esses cubos de maneira diferente. E ele vai também adicionar aí uma galeria de comandos novos, para você colocar comandos mais apropriados, como se fosse uma espécie de sensor de movimento, para impedir que seu robô capote toda hora. E, bom, esse jogo, além de você poder testar os movimentos e as armas que você criou no modo de testes, você pode ir testando rapidamente tudo o que você faz nele. Aqui, ó, tem armas diferentes, uma espécie de escudo, também tem uma espada, também tem os gatilhos de metradoras. E tem que tentar destruir isso aqui, ó. E também tem uma espécie de sistema de energia, que quando acaba ele vai cair, tem turbo também, ó, para você... Opa! Muito da hora aqui esse jogo, ele está de graça, né, no Steam? Dá para você também ter vários robôs, dá para você fazer download de outros robôs e colocar para você jogar. E também dá para você também jogar no multiplayer, que é o mais divertido, é jogar no multiplayer. Multiplayer, multiplayer lovesc. Vamos procurar aqui, eu joguei aqui no Black Hole, vou jogar no Doom's aqui. Olha lá que nome é esse. Mas ok, né, servidores gringos, o meu ping vai para as concuias. Tem uma casinha aqui, vamos visitar a casinha. Uma casinha bonita, galera. Opa! Uou! Ó, tem uma casinha... Ah, porra, tem tudo agora. Tem um templo chinês aqui, tipo, saquearam as coisas e deram o pé. Bagulho aqui de cana. Tem uns prédios mal feitos, tem uma textura que parece textura de Roblox, mas ok, né? Eu acho que eles aproveitaram alguma coisa do Roblox daqui. Mas ok, né? Opa, já achei uns amiguinhos aqui. Ah, os caras estão brincando no aeroporto, que legal. Deixa eu pousar aqui. Foda que os caras colocaram o turbo lateral no WSD, então fica foda pousar sem você ir para a PQP, enquanto simplesmente está querendo aportar no local. Mas ok. Vamos ver o que tem ali. Também posso apertar o botão do meio, ó. Vai ter isso aqui, ó. Botão direito que faz isso. Ah, eu causo uma autodestruição aqui. Ele não se explode, mas quem estiver atrás dele pregado com ele vai se lascar. O F, eu tenho um turbo para frente. Tem uns Tzão aqui. Tem uma nada aqui nesse mato. Os caras fizeram bagaceira só. Ó, esse turbinho que ele tem, ele reage ao meu WSD também. É. Tem um jetpack aqui, até que os caras construíram direitinho. Ó, tem um outro negócio de aeroporto ali. Tem um jato de colônia de cabeça para baixo. Eu vou lá treta com eles. Ok. Tem uns jatos aqui. São players, eu acho. Eu tenho alguma arma aí. Não, eu só tenho as armas nos braços dele. Não tem alguma arma aí. Eu sou para o estado mais. Ó, estão atirando em mim já. Eu sou para o estado mais. Minustro. Aumento. O jeito. Eu sou para o estado mais. E aí, eu vou olhar. O que? E aí, eu sou para cima do poder. aparentemente não dá pra me matar os caras aqui estão puto comigo já eu estou atirando em mim de uma cota o cara até capotou aqui tentando me matar vai precisar de uma força de cruz o cara regou Vai, tenta matar a manete agora. Os caras caíram? Ah, os caras estão voando aqui. Os caras estão teleportando por causa do tipo deles. Ah, o cara bugou no ar. Ou o cara bugou no ar ou fui eu? Os caras desconectaram o server. Mas bom, pessoal, foi isso. O jogo é bem legal, tem vários servers já disponíveis. Dá pra você jogar com seus amigos. E caso você não seja bom, você pode ir no workshop e pegar robôs. Você pode ir lá e procurar robôs que você ache legal. E aí você pode ir testando também. Tem vários tipos de robôs, um mais louco que o outro. E é isso, a sugestão aí, Machine Craft. Se vocês quiserem ver vídeos de eu construindo meus próprios robôs. Ou testando robôs de vocês. Coloquem aí nos comentários. Então é isso, quem gostou já sabe. Like, favorito, se inscreve no canal. Se você já não for inscrito, compartilha nas redes sociais. Pra me ajudar na divulgação. E é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui.